Galerinha, é o seguinte, hoje eu entrei novamente no mundo daquela inscrita, na verdade daquela menina interesseira, tá? Porque, gente, vocês viram que no último vídeo eu fui humilhado só porque eu sou pobre, gente. Olha só a minha roupa como que tá toda rasgada, meu olho também. E muito obrigado porque vocês apoiaram muito, mas muito esse menino pobre aqui, gente. Teve muitos likes no vídeo, tá bom? Mas antes de eu tentar mostrar o que eu vou fazer pra vocês hoje, eu vou mandar um salve pra algumas pessoas que curtiram a minha última foto no Instagram e me seguiram, tá bom? Um salve pra Gabri, Ana Rovito, Gustavo Oliveira, João Girx, Sandra Souza Lima, Victor Like, Alauane, Cache, Maria Luisa, Felipe, Daniela Carmo e também pra Eae Mirella, tá bom? Um beijão, muito obrigado por ter seguido lá, me segue lá, gente, me segue. E, gente, bom, olha só, já deixa o like porque o desafio, vocês já sabem, eu nem vou pedir desafio aqui nesse vídeo, gente, porque esse vídeo aqui hoje vai ser uma coisa muito top, gente. Comenta nos comentários aí, volta por cima, tá bom? Comenta volta por cima que eu vou tá dando um coraçãozinho porque hoje eu vou mostrar pra ela quem que manda nessa parada, gente. Eu vou mostrar pra ela, eu vou conversar, vou tentar dar mais uma chance pra ela pra ver se ela vai mudar e tal. Se ela não mudar, aí eu vou dar a volta por cima aqui e eu vou trollar ela, tá bom? Eu vou trollar ela aparecendo com o meu carro, com uma roupa nova. Por enquanto eu tô com essa roupa rasgadinha aqui, mas enfim, como você está? Vamos perguntar como que ela tá aqui, ó, ela tá aqui fazendo alguma coisa, deixa eu ver. Tá, eu não sei o que ela tá fazendo não, mas eu vou pegar um pouquinho de madeira aqui, né, porque... Ai, o que você quer? Ó, galera, já começou, meu Deus, já começou com essa ignorância aqui. Vou falar, calma, pra que essa ignorância toda não te fiz nada? É, mas aí, tá, vamos ver se ela vai responder. Vamos esperar um pouquinho, tá bom? E ainda bem, galera, que ela, como você entrou? Ah, 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 eu vou falar assim, ó. Ah, seu mundo estava aberto, né? E eu entrei. Meu Deus, gente, meu Deus do céu. Eu não aguento ver esse tipo de coisa, gente, porque é muito feio. E, gente, eu li praticamente todos os comentários que vocês comentaram lá, tá bom? E vocês falaram muitas palavras bonitas, falaram que essa mina era muito feia e que se tivesse um menino, assim, pobre, assim, no mundo, vocês iam ajudar, vocês iam dar diamante. E eu gostei de ver, galera, eu gostei muito de ler aqueles comentários, porque vocês são lindos, gente. Vocês são maravilhosos e eu amo vocês. E, enfim, tá, é, mas eu não posso? Vamos perguntar se eu não posso? É, só porque eu sou pobre? Será, galera? Mentira. Se ela falar que é verdade isso, eu vou ficar muito bravo. Eu vou ficar muito bravo, porque ela já me milhou demais. E eu acho que talvez nem goste de você. Nossa. Nossa. Mas não precisa gostar de mim. Apenas me respeitar. Nossa. Já mandei essa aqui pra ela. Já mandei pra ela ficar ciente. E, bom, eu não vou nem pedir itens pra ela, porque ela tá no criativo, tá bom? Porque se eu pedir itens pra ela, é capaz dela me matar, galera. Então, eu... Nossa, nasceu um monte de cavalo ali aleatório. Meu Deus. Do nada apareceu uns... Não, 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 não. Se acontecem coisas aleatórias no vídeo do Chucky, vocês sabem o que tem que fazer, né? Comenta aí pra me dar coraçãozinho, galera. Comenta cavalo branco, porque apareceu um monte de cavalo branco aqui. Meu Deus. Olha você aqui. Ah... Aonde? Sério? Aonde? Cara, será que ela fez um presente? Uma estal... Peraí, estalta? Estátua? É está... Será que ela fez uma estátua pra mim, galera? Sai da... Sai, menino. Sai da minha frente. Quê? Cadê ela? Sai da minha... Ah... O que ela tá fazendo? O que... Esse... Ah... Esse aqui sou... Esse aqui sou eu? Ai, galera. Ela fez um menino de terra. Que pobre feinho. Isso não sou eu. Isso não... Era um bloco. Ai, caraca. De cocô. Ah... Nossa. Cre... Hum... Por isso que tá fedendo. Meu Deus. Não acredito nisso. Nossa. Mas por que você tá fazendo isso comigo? Eu somos todos iguais. Só muda que eu não tenho dinheiro e nem família. Vou fazer assim pra falar assim, galera. Tô brincando. Ela tá brincando. Mentira. Sou sua amiga. Coloca de dia, por favor. Será que é verdade? Não, galera. Não, galera. Mentira. Mentira. Ela falou que tá brincando. Meu Deus. Ela disse que é minha amiga. Então, galera. Parece que eu consegui mudar a cabeça dela. Eu não sei, né? Eu não sei, não. Mas... Por que não dá? Ai, meu Deus do céu, galera. Olha, galera. Já, já amanhece. Enfim. Ela falou assim, sou sua amiga. Sério que você é a minha amiga? Mentira, galera. Eu não acredito que ela realmente é a minha amiga, velho. Meu Deus do céu. Eu consegui mudar a cabeça dela. Claro que sim. Tem um negócio pra você. Caraca. Caraca. Sério? Ai. Ela me bateu. Calma. É isso aqui mesmo? Meu Deus. Mentira. É um baú. Será? Ai. Não. 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 Não acredito. Eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito que ela... Nossa. Não acredito. Por favor. Para com isso. Deus vai te castigar. Meu Deus, galera. Ela tá sendo muito feia comigo. Só porque... Nossa. Eu tô com muito pena já de mim mesmo. Olha só. Só porque eu tô com essa roupa aqui toda rasgada. Meu Deus, galerinha. Por favor. Deixa o like nesse vídeo. Pra ela ver que esse vídeo vai ter muitos, muitos likes. Vai bater um recorde de likes aqui. E essa menina feia só vai ficar com inveja. Tá bom? Ela vai... Ela vai... Galera, hoje eu tenho uma surpresinha pra fazer com ela. Daqui a pouquinho. Que ela... Meu Deus. Não. Vamos só ver. Vamos só ver aqui. Meu Deus. Olha isso. Ela encheu de lava. Só para se você tomar banho. Sério? Então eu vou. Cadê você? Caraca. Ela falou que só para se eu tomar banho. Então eu vou tomar banho que ela para, né? Cadê? Deixa eu dar um tepê nela aqui. Tepê. Pandinha. Aqui, vai. Vamos ver. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Ela tava voando. Ai. Ela tava voando. Só pra eu morrer. Calma. Vou dar um tepê nela aqui de novo. Ai. Pronto. Tô aqui. Ai. Vou tomar um banho. Ai. Vou tomar banho. Ai. Para. Vou morrer. Tomei banho. Pronto. Vou nadar. Pronto. Tomei banho. E agora... Meu Deus. Não. Não. Para de fazer. Ai. 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 Meu Deus, galera. Meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito que ela fez isso. Eu não acredito que ela fez isso comigo. Nossa. Por que você fez isso comigo? Só porque sou pobre. Caraca, galera. Pensei que era água. Matou as bactérias. Meu Deus, galerinha. Eu fiquei muito triste. E, galera. Sério. O menino pobre aqui ficou muito triste aqui no mundo do Minecraft. Porque foi humilhado, galera. Mas, você já sabe o que fazer, né? Deixa o like aí. E se inscreve no canal. Se você não for inscrito, para o menino pobre ficar rico aqui. E dar a volta por cima, tá bom? Então, estou só esperando você fazer isso. E para mim poder também dar... Ai. Meu Deus. Não. Ela vai me bater. Ela vai me bater. Sai, galera. Sai, sai, sai. Um iPhone, você vai voltar aqui? Espera aí. Quando você comprar um iPhone, você volta. Só entra quem tem iPhone. Mas, mas eu não tenho dinheiro. Vou vender bala no farol. Então, vou vender uma balinha no farol para poder comprar, né, gente? Meu Deus do céu. Ela está me humilhando demais. Bom, gente. É o seguinte, então, gente. Eu já cansei de ser humilhado. Ok. Então, você não vai mudar, né? Ela riu, galera. Meu Deus. Tá. Ela não vai mudar. Então, chegou a hora de eu dar a volta por cima, galera. E vou mostrar para ela que dinheiro não é nada nessa vida, tá bom? Não é tudo. Não é absolutamente nada, tá bom? Então, quer dizer, é sim. Mas, assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, ó. Contem comigo, galera. Vocês aí de casa que estão assistindo esse vídeo, ó. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Galerinha, olha só. O mundo girou. E eu estou aqui de novo. Bem bonito. Olha só, meu terno. Olha esse carro, gente. Meu Deus do céu. Eu tenho um Tesla aqui, modelo Roder. Alguma coisa assim, tá bom? E, galera, comenta aí uma nota de 0 a 10. E ela deve estar lá pela frente. Eu vou passar lá pela frente dela aqui. Meu Deus. Olha esse carro, gente. Que bonito. Caraca, deixa eu virar aqui que eu ainda estou aprendendo a dirigir. Sai, galinha. Vamos passar aqui devagarzinho, gente. Olha esses bancos, gente. Meu Deus do céu. Vamos passar aqui devagarzinho. Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus. Tá. Vamos esperar ela chegar aqui. Vou falar assim. Cadê? Sumiu. Eu não posso atravessar a água. Vou falar assim. Cadê você? Dar um TPzinho. Vamos pedir para ela dar um TPzinho aqui. Só para ela poder ver, galera. Porque ela deve estar longe. E aqui é bom o que você quer. Ué. Só vem. Vamos chamar assim. Só vem. Para ela poder ver, galera. Já vou ficar aqui fora do carro já. Vou ficar aqui fora do carro. Jogando diamante ainda. Calma. Tem. Vou jogar vários diamantes. Tem um menino. Que menino, minha feira. Ela está ali. Mais interessante aqui. Ela nem sabe quem é eu. Ela nem sabe quem é eu. Olha isso. Vou jogar vários diamantes aqui. E parece ser rico. Ela está vindo. Vou jogar vários diamantes aqui. Oi, bebê. Oi, bebê. Você lembra de um garoto? Um garoto pobre que você humilhou agora há pouco? Nossa. Joga mais. Aí. Já vou perguntar. Já vou perguntar se ela lembra do garoto pobre aqui. Vamos ver se ela vai realmente lembrar. Tá bom? Porque, galera, olha só esse carro aqui. Será que ela vai querer andar aqui no meu carro? Meu Deus. Será que eu devo levar ele lá do carro aqui? Obviamente que não, né? Lembro. Ah, vamos falar de coisa boa. Desce. Desce do meu carro agora. Meu Deus. Que isso? Calma aí. Deixa eu pegar aqui um. Deixa eu pegar uma flecha aqui, galera. Desce do meu carro. Desce do meu carro. Desce. O que tem a ver com ele? Meu Deus. Sai. Eu sou ele. O mundo girou e você ficou pra trás. Tchau. Sua interesseira. Não curto mulheres interesseiras. Meu Deus, galera. Olha isso. Toma. Ainda vou entrar no carro. Vou pegar um diamante aqui e vou jogar pra ela aqui só pra ela ver. Ela entrou. Meu Deus. Ela entrou no carro. Tá bom. Vou mostrar só a potência pra ela aqui pra ela ver que dinheiro não é nada. Você está muito errada. Dinheiro não é nada. Desce do carro agora, sua. Meu Deus do céu. Meu Deus, galera. Bom, pode acelerar. Eita, cai na água. Meu Deus do céu. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Ah, eu tenho dinheiro pra comprar outro. Eu tenho dinheiro pra comprar outro. Vou deixar ela aí, ó. Deixa ela aí afogada aí. Eu compro milhares agora. Deixa ela acabar com isso aí, ó. Vou até jogar diamante aqui pra ela. Pra ela se afundar em tudo isso aqui, ó. Boa. Ela ainda pegou meu carro agora. Enfim, gente. Não mato sozinha, ó. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Vou embora. Vou deixar ela lá, ó. Já era. Esse foi o vídeo. E se você gostou desse experimento social aqui, vocês viram que ela foi realmente muito interesseira. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí se vocês querem que eu trole ela, tipo, explodindo o mundo dela, fazendo várias coisas legais, hein. Comenta aí que eu quero saber. Até o próximo vídeo e tchau!